Eu não. Mas eu tenho. Eu tenho a toda hora porque ela existe. Uma pessoa ou uma esposa destas só tem insónias, não é verdade? Quando estou mesmo quase a dormir, lembro-me do Mendes e pronto, fico com insónias. Começo a rir e, como sempre, por isso, vão ver o Insónia, que é um espectáculo do Caraças e explica muito bem o que é ter uma verdadeira insónia com um comediante que eu considero dos melhores do mundo, que é o meu amigo Fernando Mendes.